Talvez você não saiba por que está aqui, mas eu posso te responder. Ouvir uma música assim como sentir o cheiro de um perfume, pode nos fazer viajar para o passado e imaginar um futuro mesmo estando no presente. E a cada música você pode lembrar de uma forma única momentos que você só passou uma vez por ele. E esse show foi feito para você que gosta de lembrar do passado para reviver coisas boas e investe no presente para ter um futuro ainda melhor. Eu sou Israel Novaes, bem-vindo ao seu show. 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 Fica feliz Tirubando o chão Sacou de mil amigos Quando ela perde Só uma cerveja ainda ela consegue Na festa se calma o tomate Mas quando perde o risco De chamanho Faz o que ela acontece A misturar Mas quando perde o risco Ela se aponta E todo o moloteto quer mudar Quem tá feliz Tirar o clamor na cima E quem vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Matequina e limão no sal Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Metal Quem tá feliz É o grisão Quando ela bebe Só uma cerveja ainda ela consegue Na festa se calma o tomate Mas quando perde o risco De chamanho Vai, 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 vai Mas quando perde o risco De chamanho Ela se aponta E todo o moloteto quer matar Quem tá solteiro Geral, geral, grita aí Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Matequina e limão no sal Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no grau Vai misturando Matequina e limão no sal Boa noite, Fortaleza Que alegria enorme, gente Estar aqui com vocês de novo Receber de perto Essa energia tão linda Esse abraço tão apertado Que só vocês sabem dar Sempre abrindo ou fechando os eventos A gente encontra no olhar de vocês E na expressão corporal Sempre a mesma alegria Quero mandar um beijo especial Pra todos os fãs, clubes e fãs Todos os presentes aqui E todas as pessoas que vieram assistir esse show Saindo de casa perçado Com trânsito e tudo mais Quem tá feliz, cadê o gritinho? Quem tá solteiro, grita mais alto Eu vou cantar essa música Que é uma composição minha Uma história que aconteceu comigo Canta comigo Olha dentro dos meus olhos Encontro umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Diz que quando acordo todo dia É seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor na sua vida era eu Eu não vou amar doendo Eu vou amar sorprendendo Mesmo sabendo que tudo Mente pra esse cara inocente É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais Menina indecente Que finge esse cara E é desse jeito Que eu vivo a banca Mente pra mim Quanto mais você me ilude mais Eu te adoro Menina indecente Que finge esse cara E é desse jeito Mente pra mim Quanto mais você me ilude mais Eu te adoro Menina indecente Que finge esse cara E é desse jeito Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais Menina indecente E é desse jeito Geraldo com a mão pra cima Comigo assim ó Geraldo Tá bonito o Fortaleza Vou pagar promessas Só pra esquecer Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar com meu coração Quando eu morrer de paixão Não quero mais Existe amor Que me faz tão mal Quem tá feliz Tira o pé no chão Amor pra cima Não vou mais chorar Não quero mais você me ilude mais Nem me lembrar Tira o pé no chão Vai, mãe, triste Não vou mais Não vou mais chorar Não quero mais Nem me lembrar Tira o pé no chão Vai, mãe, triste Até o chão Vai, mãe, triste Quem gosta Cadê o clitinho Ai, mãe, 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 mãe Já não faz muito tempo Não pegava nem gripe Só pegava poeira Não olhavam pra mim Um dia eu decidi Quem não tem dinheiro É primo o primeiro O trem era tão feio que nem Agora eu tô mudado Mulherada atrás E Fortaleza quer demais Vem me dar de rã Foquete, sente-se E tenta, mulherada louca Vem me dar de rã Foquete, sente-se A mulherada louca Só vem em mim Quem me aguenta Essa ele é pro macarrão Bora, macarrão É, uma baboqueira Entreguei, apaixonei Pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje eu vou levar A noite não tem hora Dizem Fortaleza Do que eu vou levar O meu amor Eu tô batalvez Estarado e essa vida Vem me dar de silva Vem me dar de silva Vem me dar de silva É um bom papão Estarado e essa vida Vem me dar de silva Vem me dar de silva Vem me dar de silva Bonita demais! Aí é, eu vou lá, o que é que eu me apaixonei Pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu sou a sensação de sedução Apeitada nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber E a gucosa O cowboy do Vila Rio Quem tá feliz Levanta a voz E diz aí Bota a lenda Eu sou a sensação de essa vida Vou dar vir ao T Me pode chamar Me chama o guia de amor Vou dar vir ao T Eu sou a sensação de essa vida Vou dar vir ao T Eu sou a sensação de essa vida Levanta a mão pra cima Chamando-se a lua aí Melhor que tá namorando, melhor que tá solteiro Ele tá namorando solto Isso é um mal vai Pro pinhão A festa começando É famina no bar Que tanto de delíce Deixa cheio pra lá Não olho no peixe Em outro lugar Se tiver tudo certo Paga tudo errado Amém Hoje eu tô Longe e postra Sinto Longe e postra Assim De mais De mais Ouvir Mandei ela buscar Meu chão Eu iki AM Yeah É hora de atacar Foi namorando, só no pé Você me põe a mesa Namorando, só no pé Se vacilar, eu pego Foi namorando, só no pé Foi namorando, só no pé Foi namorando, só no pé Você me põe a mesa Foi namorando, só no pé Se vacilar, foi namorando, só no pé 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 Você me põe a mesa Amor assim é bom vir Hoje eu tô fascinando Com o fim de mais Com o ponto da parte Deixei meu cartão em casa Mandei ela escalar Eu vi, eu vi no solteiro iegando Meu namorado solteiro Sê-me, meu namorado solteiro Se baixe, tá derrubando Pelo amor no padre E o coração novo E o namorado solteiro Sê que pôde Que namorado solteiro Se baixe, tá derrubando Sabe o amor no cafe Roo E o coração novo Eu tô namorando só teiro Sempre com a viagem Amorando só teiro Tá namorando só teiro Meu coração já Tô namorando só teiro Tá namorando só teiro Tô namorando só teiro Meu coração já Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Fortaleza, dá um gritinho aí Me deixa o ser pra gente joga Me fala que você já tá apontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mas terminamos e você não deu no tempo Já tá aí bebendo Não teve respeito pra mim Sei que sua intenção é de tirar onda Dizer que é por cima e eu tô por baixo Querendo fazer minha fama de como otário Diz aí Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Tô nem aí Sorteiro não leva Se pode ficar com quem quiser Que tu existe Tô nem aí Sorteiro não leva Quem gostou? Cadê o gritinho aí? Cadê o gritinho da mulherada Que já chegou aqui no Vila Anjos? Eu sempre tenho que falar isso A gente lê os jornais Liga a TV E continua vendo o tanto que tá difícil ser mulher Nos dias de hoje A mulher ela sofre esperando um cara certo Quando ela acha que esse cara é o cara certo Ela se entrega, se envolve, se apaixona Às vezes sofre durante o relacionamento inteiro Com um vagabundo que não respeita ela E quando acaba o relacionamento Ela descobre que o vagabundo ainda traia ela Durante o relacionamento E eu sempre digo que o homem que faz a mulher chorar É porque nunca conseguiu fazer a mulher gemer E mulher só se bate na cama E tem que ser com jeitinho E digo mais Aquele homem que anda falando por aí Que a mulher foi feita pra cozinha É porque não dá conta de cuidar dela dentro de um quarto Os papéis vão se invertendo O homem acha que tá suficiente pra mulher Comprar roupa pra ela Calçado, bolso e sapato Manda ela ir pro salão se arrumar todinha Chega em casa Ele nem repara que ela mudou a cor do cabelo Pra agradar a ele Ela olha de frente pro espelho E acha que o defeito tá com ela À noite vão deitar A mulher dá uma cutucada pra ver se o cara entende O cara ronca e deita pro outro lado da cama É o homem em DVD Deita, vira e dorme Agora diz aí Que adianta você trabalhar feito um jumento Encher sua mulher de presente E a noite não dá uma lapada bendada na sua negra Hoje é o dia do ultimato O que quer dizer ultimato? É o dia que a mulherada dará a última chance aos homens As mulheres que tão comigo Dá um gritinho aí Eu quero ver sua mulherada com a mão direita pra cima Sua mulherada Aqueles que se acham mulher não tem problema Pode levantar a mão também E eu tô vendo mulher que não tá levantando a mão Depois não reclama Se o seu marido preferir a comida da vizinha do que da sua Geraldo, sua mulherada de fortaleza Comigo é assim, ó Comigo é assim, ó Se você tá de nebre Responde, mulherada Comigo é Se você tá de nebre Comigo é assim Vai Comigo é assim A mulherada de fortaleza A mulherada de fortaleza não me deixa mentir Quem gosta de lapada dá um gritinho aí A mulherada de fortaleza não me deixa mentir A mulherada de fortaleza não me deixa mentir A mulherada de fortaleza não me deixa mentir Onde eu morre Não me dá Comigo é assim O Amigo 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 é assim Casal do Amigo é assim O Amigo é assim O Amigo é assim infelizmente chegou a notícia aqui de última hora que tem pessoas que vieram escondidas dos seus namorados pra festa alguns deles pegam geral no outro dia ficam mandando mensagem pros outros no whatsapp ligando e falando assim ontem lá no show do Israel Novaes eu passei o rodo um aviso toma cuidado porque quem muito passa o rodo um dia vira pano de chão aí já viu fica me chamando de covarde traidor diz que eu fui traíra que peguei o seu amor mas foi você que não valorizou amigo a sua namorada você pegava toda só pra querer se mostrar e nem se preocupava se fazia ela chorar então um dia ela se cansou aí eu tive que pegar ó quem não dá carinho pede pra amiguinho quem não dá atenção vira opção quem não quer cuidar pede seu lugar aí você vacilou agora tem que aguentar tem muito baço tem muito baço bom dia vira pano de chão a grita aí de chão você dorme o terno pega com o futuro tem muito baço bom dia vira pano de chão a grita aí de chão você dorme o terno pega com o futuro Fogo lindo! Fica me chamando de companhia saidor Diz que eu tinha traída e peguei o seu amor Mas foi você que não valorizou Amigo a sua namorada Você pegava a corda só pra querer se mostrar Diz que eu não falo, nós fazemos jogar Então um dia ela se cansou Quem não dá carinho assim, ó Quem não dá carinho, pegue um caminhinho Quem não dá atenção, confira a opção Quem não quer cuidar, é do seu amor Aí você vacilou, agora tem que acreditar Tem muito passo, ó Fica me chamando de chão Mas tenta ir no chão Você dormi, pera, é do seu amor Queim muito passo, ó Fica me chamando de chão Mas tenta ir no chão Você dormi, pera, é do seu amor Quer uma saudade Fica me chamando de chão Aguenta aí no chão, você não me pera, não me pera, não se acordou Quem muito passou, o dia a dia Aguenta aí no chão, você não me pera, não me pera É toda a sua ideia Quem gostou, o cabelo gritava aí Ao final eu vou tirar, eu prometo Quero ver geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima aí A galera do fundão com a mão pra cima também aí Quem me vem dançando assim O segurou, o segurou, o segurou Show do Zéu Novaes, Vila Mix, Fortaleza Tem música nova? Claro que sim Como é que? Tem música nova? Claro que sim Aí sim Que isso, hein, velho Ele era mais sonso, tá? Soltinho Solta aí Eu até esqueci o que eu vou lá A mão lá em cima, Fortaleza Tô quem me vê dançando assim Eu tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô quem me vê dançando assim Mão pra frente e tiragem Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Segura aí Tá vendo aí? Nunca sei de te avisar geral O mundo gira Mas vamos pra voltar que o mundo dá Ah, vamos pra voltar que o mundo dá Ah, ah, ah Já falei pra geral que a gente tem Nosso sentimento era limpo Você vê isso, Jô, diz aí Mas você aí tá sobrevisa em minha mente Por isso cobrei o pano de chão e o detergente Pra quê? Pra ter que ter você pra ser Brasil Por que me vê dançando assim Mão pra frente e tiragem Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e tiragem Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá tão bonita essa rosa aqui Pensei de te avisar O mundo gira Mas vamos pra voltar que eu não Vamos pra voltar que eu vou mudar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é na língua Você veio e sujou Mas você ainda só deve viver minha mente Por isso comprei um mano de chão Agora puxa e chão ao vivo, eu quero ver Mão se agerar Sempre assim Porque em mim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Porque em mim Eu tô dançando assim Mão pra frente Sempre assim Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida O tempo tá corrido aqui Mas eu tenho que cantar uma música nova pra vocês Hoje eu me arrumei de novo Fiz o que você mais gosta Passei aquele perfume E vesti minha melhor roupa Hoje eu dei sorte grande O cara furou de novo Ele que não te merece Nem sabe o que tá perdendo Imagina se ele estivesse Que você pra mim é mais que ouro Que você pra mim é mais que ouro Não deixava esse lindo tesouro E correndo volta da prate Mas perdeu E quem ganhou fui eu Tá jogado E agora eu sou seu Tá carente e você bem cuidada Um sem teto e você lá em casa Já podemos mudar de assunto Que assunto você esqueceu Que assunto você esqueceu Que assunto você esqueceu Eu ganhei apenas uma noite Pra ganhar tudo que ele perdeu Mas perdeu E quem ganhou fui eu Tá jogado E agora eu sou seu Um serente e você bem cuidada Um sem teto e você lá em casa Já podemos mudar de assunto Que assunto você já esqueceu Foi preciso apenas uma noite Pra ganhar tudo que ele perdeu Segura aí Debalou, cepa Gaiteiro Hoje eu dei sorte grande O cara errou de novo Ele que não te merece Nem sabe o que tá perdendo Imagina se ele soubesse Que pra mim você é mais que ouro Não deixava esse lindo tesouro E correndo volta da prate Mas perdeu E quem ganhou fui eu Tá jogado E agora eu sou seu Tá carente e você bem cuidada Um sem teto e você lá em casa Já podemos mudar de assunto Mas que assunto você já esqueceu Foi preciso apenas uma noite Pra ganhar tudo que ele perdeu Mas perdeu E quem ganhou fui eu Tá jogado E agora eu sou seu Tá carente e você bem cuidada Tá carente e você bem cuidada Um sem teto e você lá em casa Já podemos mudar de assunto Mas que assunto você já esqueceu Foi preciso apenas uma noite Pra ganhar tudo que ele perdeu Hoje eu dei sorte e você bem cuidada Hoje eu dei sorte e grana Tá carente e você bem cuidada Tá carente e você bem cuidada Tá carente e você bem cuidada Já podemos mudar de assunto Mas que assunto você já esqueceu Foi preciso apenas uma noite Pra ganhar tudo que ele perdeu Quero deixar um recado Quero deixar um recado pra mulherada aqui E pra rapaziada também Esse dia eu tava Em Goiânia Vi uma mulher parada no canto assim Sem graça E eu falei O que aconteceu com você Ela falou assim Tá vendo aquele cara lá embaixo Que tá pegando aquela mulherada ali Falei sim É o meu ex Eu ainda sou apaixonado nele Tô sofrendo Eu falei assim Para de sofrer pelo que não presta Ela chegou pra mim e falou assim Então me arrume o que presta Arrume o que presta pra mim Falou assim China Aí eu cheguei Um amigo meu Vou até falar o nome dele Depois ele vai se arrepender Mas tá aí João Marcos Sabe qual é o João Marcos Cheguei e falei Vou te apresentar o João Marcos Ela passou 20 minutos Conversando com o João Marcos Deixou o João Marcos de lado E tava de novo olhando pro cara Eu falei assim Por que você não conversou com o João Marcos Ele não é um cara legal Ele falou assim Ele é bonzinho demais Então as vezes você tá Correndo atrás de um cara Que não presta E o cara que presta Tá do seu lado Depois você reclama Porque tá sofrendo Tá sofrendo porque quer Entendeu? Essa música fala o seguinte O cara pediu duas oportunidades Um cara bom pediu duas oportunidades Pra sair com a moça Duas Nas duas O cara que ela tava dando em cima Que não prestava Furou com ela E aí ela deu oportunidade Ele disse que precisou Só de uma oportunidade As vezes a pessoa Que tem que te fazer feliz Precisa só de uma oportunidade Eu ia acabar Com o voto estourado Mas eu vou acabar Com essa música aqui agora Solta do começo Pra vocês entenderem E fute Presta atenção Hoje eu me arrumei de novo Fiz o que você mais gosta Passei aquele perfume E vestir minha melhor roupa E vesti minha melhor roupa Hoje eu dei sorte grande O cara furou de novo Ele que não te merece Nem sabe o que tá perdendo Imagina se ele soubesse Que você pra mim é mais que ouro Não deixava esse lindo tesouro E correndo Voltava pra ti Mas perdeu E quem ganhou Fui eu Tá a jogar E agora eu sou seu Tá carente E você bem cuidada Não sei ter de você lá em casa Já podemos mudar de assunto Que assunto cê já esqueceu Precisei apenas de uma noite Pra ganhar tudo o que ele perdeu Mas perdeu E quem ganhou Fui eu Tá a jogar E agora eu sou seu Tá carente E você bem cuidada Um sem teto E você lá em casa Já podemos mudar de assunto Mas que assunto cê já esqueceu Precisei apenas de uma noite Pra ganhar tudo o que ele perdeu Hoje eu dei sorte grande O cara furou de novo Ele que não te merece Nem sabe o que tá perdendo Imagina Imagina se ele soubesse Que pra mim você é mais que ouro Não deixava esse lindo tesouro E correndo Voltava a prate Mas perdeu E quem ganhou Fui eu Tá a jogar E agora eu sou seu Tá carente E você bem cuidada Um sem teto E você lá em casa Já podemos mudar de assunto Mas que assunto cê já esqueceu Precisei apenas de uma noite Pra ganhar tudo o que ele perdeu Hoje eu dei sorte grande em Fortaleza Depois procura na internet Sorte grande Meus amores Meus amores Infelizmente o horário Não vai me permitir Em breve eu estarei com vocês com mais tempo Vem desculpa Obrigado Fortaleza Música 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 Obrigado Fortaleza Obrigado Fortaleza Obrigado Fortaleza